A Câmara de Vereadores realizou na sexta-feira sessão solene em comemoração ao Dia da Bíblia. A data é celebrada no segundo domingo do mês. A iniciativa da homenagem ao Livro Sagrado partiu do vereador Marcos da Rosa. Foi uma oportunidade ímpar. O objetivo foi exatamente enaltecer a Palavra de Deus. Foi uma homenagem à Bíblia Sagrada, às Sagradas Escrituras. Foi na sexta-feira que antecedeu o segundo domingo de dezembro. É uma data em que é comemorada o Dia da Bíblia, enaltecer aquela que é tida como regra de fé para todos os cristãos. A Bíblia, o livro mais lido, traduzido e distribuído do mundo desde suas origens, foi considerada Sagrada e compreendida pela humanidade. Estima-se que a primeira tradução foi elaborada entre 200 e 300 anos antes de Cristo. A Bíblia, ela levou 1.600 anos aproximadamente para ser escrita e são mais de 40 escritores ao longo de toda a obra bíblica, não? E ela, a Bíblia também, ela compreende várias culturas, vários momentos do povo de Deus, que a Bíblia, a própria história bíblica relata, e ela foi escrita em vários idiomas. No caso, dois idiomas completos e um que alguns consideram como semi-idiomas, que é o aramaico. No Brasil, o Dia da Bíblia passou a ser celebrado em 1850, com a chegada dos primeiros missionários evangélicos. A tradução para vários idiomas facilitou o acesso e a interpretação dos fiéis. Fomos nos aprofundando, principalmente em algumas áreas que nos são muito simpáticas, como a hermenêutica, que é a arte de traduzir e interpretar o texto bíblico, a homilética, que é a arte de, de fato, de professar os discursos, as oratórias com base na palavra, e tudo isso vem numa perspectiva muito, como você colocava, etimológica da raiz da palavra, nas suas várias traduções. A proposta do Dia da Bíblia é infundir no povo a convicção de que a palavra de Deus é, por excelência, o livro que deve ser inserido na vida de cada pessoa. Leio porque preciso da palavra do Senhor para aguentar todas as tribulações, tristezas, problemas, e para agradecer também tudo que a gente tem, tudo que Ele nos tem dado. Lembrar que existe um Deus, Salvador, que morreu por nós, então é importante conhecer a palavra do Senhor. A sessão solene contou com a presença de lideranças religiosas, representantes da sociedade bíblica do Brasil, vereadores e a comunidade. A cultura e a diversidade há que ser respeitada, por isso o Poder Legislativo da cidade de Blumenau recepciona, neste momento, a iniciativa do vereador Marcos da Rosa, que traz para dentro da Câmara de Vereadores o momento de comemorar e registrar uma ação e um movimento mundial, que é a comemoração do Dia da Bíblia.